Temos construído tantas coisas juntos, queria que soubesse que para mim você foi um presente de Deus e a resposta das minhas audacias. Agora iremos dividir as nossas vidas e nossos dias serão cheios de alegria. Quando tiver gente contempo, lembro da sorte que tive, vamos nos reencontrarmos. Desde quando voltamos a conversar, nós já sabíamos que um já tinha escolhido ao outro, pois o nosso sentimento foi maior do que a distância e o tempo. Diante de Deus e de todos, prometo que serei seu amigo, confidente e companheiro de caminhada, para assim dividir com você as esperanças e os sonhos. Prometo ser fiel, apoiá-la nos momentos difíceis e permanecer ao seu lado na alegria e na tristeza, na saúde e na doença por toda a minha vida. E que o nosso Senhor Jesus seja sempre a nossa base por longos dias, até que chegue o dia em que virá da sua glória e nos levará para o seu reino de paz. Te amo hoje e eternamente. Obrigado. Obrigado.